Música Nos próximos dias deve chegar a Assembleia Legislativa o anteprojeto de lei para a criação do Centro de Atendimento às Vítimas. A ideia partiu do Ministério Público Estadual e visa criar um centro de referência de apoio às vítimas de crimes e aos familiares, incluindo o apoio psicossocial. A proposta deve chegar em breve na Assembleia Legislativa em forma de anteprojeto de lei. Já conta com o apoio antecipado da deputada Juliana Rodrigues, que está em campanha pela aprovação. Ela louvou a ideia da criação desse centro que deverá contar com uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, assistentes sociais e profissionais da área jurídica que deverão acolher e orientar, além de ajudar as pessoas a superar os traumas resultantes de ações violentas. E eu fico muito feliz em poder informar, em saber também que o Estado do Acre hoje, através deste ordem de tão relevante serviço, poderá a partir de então contar com este apoio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto